O que foi que eu fiz pra você? Dá um som aqui! Um paletão da canção, cara! Olha a senhora, olha a senhora! Cadê o grelhinho das minhas mulheres? Tô vendo um fundo de fadas Tô vendo a minha filha, essa gente Olha a senhora que tá velha que aconteceu Nasceu e do filho que as velhas E a senhora a gente ia maia Caindo com a caminha na batalha O amor assim, eu só vim me perder Mas é que a gente é que não tem mais nada a ver Sou pra sencer, eu sou pra garrafar Ninguém não aceita, eu sou pra luto Eu sou do fundo Sou de responsabilidade, eu sou na jovem Sou eu e a polícia, eu vou atacar Me vou atacar Mas são as ruas que me chamam a limita Se eu te ligar, sou de polícia E sou uma filha, tá abrazada Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Eu quero ver! O que foi que eu fiz pra você? 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 A arma é secreta, vai, 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 vai Tão lindo um ponto de espadas Esse é o propulsão do poder O que ia acontecer Tá sendo lindo, o que ia ser ver No final de semana a gente ia planear Caí no fogo, a carinha, o mar de carinha O meu coração, o som, o meu café Hoje a gente não tá rindo, não tem mais nada, não tem Sou tão sancelos, sou cara, rapaz, ninguém é Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de Deus, meu céu, sou mais um brasileiro Bebê, eu vou pagar Nós é mais doce que virem casa de polícia Isso é uma clica O Jesus, um gado, me deixe de orgulho Joga a mão pra cima e tire só você Que vou Marçal, marçal Pra você Que foi Que foi que eu fiz pra você Aos a equipe me perder Quem gostou da Virginia Bom... Te Tchau, tchau.